...era por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater a proposta de transferência de presos vinculados à facção criminosa designada PCC para o presídio inspetor José Martins Drummond no município de Ribeirão das Neves. Peço aos nossos convidados que aguardem primeiro as manifestações, nós teremos um momento adequado. Então, peço aos senhores e senhoras que aguardem. O motivo da leitura é para que todos tomem conhecimento do objeto da audiência pública. Então, o objetivo é debater exatamente a proposta que o governo atual tem. Obviamente, este deputado, presidente da comissão, deputado João Leite, que requeremos a audiência pública, as posições nossas também são contrárias a essa, eu diria, esquizofrenia do sistema prisional aqui em Minas Gerais. Então, mas aguardem para que vocês possam ouvir os encaminhamentos e as posições das diversas autoridades, que aqui já se encontram. Da Polícia Civil, do Poder Judiciário, nós temos aqui o juiz Jair Francisco representando o presidente do Tribunal de Justiça. Temos aqui a doutora Cássia Virgínia, que é chefe da Promotoria de Combate ao Crime Organizado. Então, nós temos aqui diversas autoridades. A Polícia Civil, com os delegados aqui representando o chefe da Polícia Civil. Estamos aguardando ainda a presença dos representantes da Polícia Militar, do secretário de Segurança Pública, o doutor Sérgio Barbosa Menezes, que é, inclusive, delegado da Polícia Federal e hoje ocupa o cargo, do subsecretário de Administração Prisional, e, obviamente, também do prefeito, dos vereadores de Ribeirão das Neves. Nós estamos aqui com o presidente da Grambel, o senhor Vitor Penido, que também veio aqui representar os prefeitos do colar metropolitano, que é muito importante. Então, aguardem, que daqui a pouco nós daremos início a essa audiência pública. A presidência registra e agradece a presença do doutor Aloysio Daniel Fagundes, delegado da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, que, neste ato, está representando o senhor João Atacílio Neto, chefe da Polícia Civil de Estado Minas Gerais, e já se encontra à mesa, à nossa esquerda. Agradecemos a presença da doutora Cássia Virgínia Serra Teixeira Gontijo, procuradora de Justiça, coordenadora do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, GAECO, também que se encontra à minha esquerda. do senhor Vitor Penido de Barros, prefeito municipal de Nova Lima e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Grambel. A presidência registra e agradece também a presença do doutor Leonardo Morrone Araújo, promotor de justiça da comarca de Ribeirão das Neves. Aqui também a presidência do doutor Jair Francisco dos Santos, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado Minas Gerais, e que neste ato representa o doutor Nelson Messias, presidente do Tribunal de Justiça. A presidência indaga o doutor William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, se faz presente. A presidência registra e agradece a presidência do deputado eleito Bartô e do senhor Marcio Martins da Costa Júnior, prefeito municipal de Ribeirão das Neves, ambos já estão aqui sentados à mesa dos trabalhos. A presidência também registra a presença do doutor Luciano Guimarães do Nascimento, delegado titular da Terceira Delegacia Regional de Polícia Civil em Ribeirão das Neves. doutor Leonardo Morrone, por gentileza, o senhor toma assento à mesa, por favor. Eu achei que o senhor já tinha, quando eu fiz a leitura. A presidência também registra e agradece a presença do doutor Marcos Vinicius, que se encontra aqui nessa extensão da mesa dos trabalhos, delegado de polícia, do Departamento de Operações Especiais, que quero aqui já anunciar... A presidência vai solicitar a assessoria da comissão que já prepare o auditório... O auditório José Alencar, uma vez que há inúmeras pessoas que estão de pé aqui e não poderão acompanhar toda a audiência pública de pé. Então é necessário que todos estejam acomodados, inclusive tem muitas mulheres aqui que estão em pé. Então já solicito imediatamente a TV Assembleia... TV Assembleia para preparar as câmaras, posicionar lá no auditório José Alencar, e toda a assessoria da mesa, para que a gente possa transportar e já solicitar os presentes que já possam se direcionar para o auditório aqui na parte superior. Eu peço à polícia legislativa que auxilie e oriente o pessoal a ocupar o auditório na parte de cima. Lá em cima. Subir um lance de escada. Subir um lance de escada aqui bem na entrada principal. Bem na entrada principal aqui da Assembleia. O pessoal já pode se deslocar para lá. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Estão suspensos os trabalhos. A presidência da ex-deputada estadual Glaucia Brandão, a quem nós temos um apreço enorme, né, deputado João Leite? Inclusive ela foi uma das que mais provocaram essa audiência pública. Ligando para o deputado João Leite, ligando para este deputado. Então a Glaucia teve um papel fundamental na cobrança para que essa comissão fizesse audiência pública ainda este mês de novembro. que não deixasse sem terminar o mês de novembro. Então muitas vezes as audiências acontecem, mas as pessoas não sabem como é que ela foi provocada, por quem ela foi provocada e como que o requerimento chegou a ser elaborado e provocado. Então deixa aqui registrado que a Glaucia teve um papel fundamental. Obviamente nós recebemos pedido do prefeito e de secretários municipais e também de vereadores. Mas a Glaucia, por ter sido colega nossa aqui, ela ficou insistentemente nos cobrando. Queria agradecer a presença de todos e vou tentar aqui ser o mais breve possível. Todos podem observar que nós estamos com a mesa extensa e eu vou pedir a cada autoridade presente que fará uso da palavra, se ele entender que ele já foi contemplado na fala de outro, é melhor, porque aí a gente consegue atender o maior número de pessoas para que as pessoas possam poder falar e ter voz. Mas nós vamos inicialmente disciplinar a nossa fala, inclusive a minha, como um dos autores do requerimento, no prazo mais de cinco minutos para que a gente consiga estender a fala para o maior número de pessoas. Então, muitas vezes a pessoa fica aqui ansiosa, querendo falar, mas ela deve compreender que a audiência pública tem uma sistemática, ela tem uma forma de funcionamento. Eu acredito que a própria presença dos senhores e das senhoras aqui hoje nessa audiência pública dá uma demonstração clara, uma demonstração cabal que vocês não querem que presos do PCC sejam transferidos para a cidade de Ribeirão das Negras. Nós trouxemos aqui pessoas que são autoridades, que lidam na área, pessoas experientes, estão aí diversos cartazes que estão aí representando, inclusive a manifestação, seria muito bom que todos levantassem os cartazes para que a TV Assembleia, para que as demais emissoras que estão aqui cobrindo, e os jornalistas e o repórter fotográfico da TV, da assessoria de empresas da Assembleia, pudesse fotografar esse momento, porque é um momento em que o cidadão manifesta a sua contrariedade. É um momento que o cidadão diz não à transferência dos presos do PCC para Ribeirão das Neves, para penitenciário Zé Martins Drummond. Então, está aqui muito claro, muito bem registrado com as manifestações dos moradores, das pessoas que já não querem mais, que já não suportam mais falar em penitenciária, presídio, na cidade de Ribeirão das Neves. Eu queria dizer que nossa reunião foi a reaberta aqui, agradecendo a presença de todos, queria agradecer também a presença do coronel Matus Ail, também que se faz presente aqui, da equipe de transição do governo Zema. Seja muito bem-vindo, coronel Matus Ail. É bom que o governador eleito já saiba como é que ele vai lidar com questões tão complexas aqui na Assembleia e no setor que é extremamente sensível da segurança pública, que é o sistema prisional. De forma irresponsável, e eu falo aqui porque a gente tem experiência na área, a gente tem conhecimento prático, não só acadêmico como prático, a gente percebe que aquele que hoje está dentro da estrutura do sistema prisional, que idealizou, e nós estamos aqui com a cópia do projeto, então isso não é uma... Viu, prefeito? Queria só deixar claro para o senhor que não é um boato. Nós estamos aqui, eu queria pedir a minha assessoria que trouxesse a minha pasta aqui, eu não sei onde é que ela ficou, não se trata de um boato, existe aqui um projeto, esse projeto está aqui, que é oriundo da Subsecretaria de Administração Prisional, esse projeto é um projeto para reclassificação da penitenciária Nelson Guia com transferência do preso de facção PCC, readequação e reestruturação do presídio, inspetor José Martins Drummond. São documentos oficiais do governo, então aqui não tem nenhum tipo de, eu diria, boato. E aqui na justificativa, eles tratam claramente na justificativa por que eles querem isso. Só que eles esqueceram de dizer, deputado João Leite, que a penitenciária inspetor José Martins Drummond é uma penitenciária frágil, é uma penitenciária que não consegue dar segurança para a população. Porque quando você, quando a polícia prende, instrui o inquérito, o Ministério Público oferece denúncia e a justiça condena, esse cidadão vai para a penitenciária. Feito toda essa persecução criminal, esse preso, ele foi retirado do convívio da sociedade por uma questão que ele violou as regras sociais que estavam ali estabelecidas na lei. Então, se ele foi colocado lá, é para ele ficar lá. Agora, se você leva 1.500 presos do PCC para a humanidade prisional, que nós que somos aqui da Comissão de Segurança Pública, que temos informações, que temos conhecimento, que debatemos esse tema cotidianamente, nós sabemos que ela não tem estrutura, a estrutura física dela não comporta presos, 1.500 presos, e muito menos presos do PCC, porque nós temos a penitenciária de Francisco Sá, que é a chamada penitenciária, onde há o regime RDD, o regime disciplinar diferenciado, que parte desses presos poderia ir para lá. Temos já a penitenciária Nelson Hungria. Agora, à medida que o governo concentra uma população carcerária de 1.500 presos ali, ela vai acabar dominando os demais presídios que estão ali na Ribeirão das Neves. E o que essa cidade vai virar? Agora, não é só a cidade de Ribeirão das Neves, doutora Cássia Virginia, que vai sentir o impacto, porque à medida que 1.500 presos vão para lá, as famílias tendem dos presos exatamente deslocar para Ribeirão das Neves, ficar próximo, ou no entorno, ou para Esmeraldas, ou para a região de Venda Nova, ou para Contagem, ou para Pedro Leopoldo, vai acabar indo para o entorno. Mas a facção criminosa que vai ordenar os crimes que eles costumam ordenar, e a Polícia Civil, agora há pouco, desarticulou um braço da facção que estava ordenando a queima de ônibus e diversos crimes sendo praticados, essa facção vai ordenar os crimes em toda a região metropolitana, Vitor Peneto. E o senhor aqui como presidente da Grambel tem que levar esse recado aos demais colegas, prefeitos e vereadores do colar metropolitano. Então, todos nós seremos afetados com o gesto de absoluta irresponsabilidade do governador Fernando Pimentel e seu secretário de Segurança Pública. Porque, afinal de contas, eu queria saber se o doutor Sérgio Barbosa Menezes se faz presente na reunião. Se ele mandou o representante, porque até agora eu não recebi nenhum comunicado aqui da assessoria. Nós fomos convidados. Da mesma forma que a procuradora de combate ao crime, chefe da promotoria de combate ao crime organizado, foi oficialmente convidada, que o presidente Nelson Messias foi convidado, que as demais autoridades foram convidadas, o atual secretário de Segurança Pública também foi convidado. Por que o subsecretário de Administração Prisional não veio aqui? Será que é mais uma série das irresponsabilidades do atual governo? porque o governador nessa hora está fora, está viajando. Se não me engano, o deputado João Leite está para o exterior, está passeando. Enquanto isso, nós vimos aqui o que é a demonstração do grau de periculosidade e do grau de risco que essa transferência de presos representa? É muito simples. Foi uma coincidência a marcação da audiência pública com essa situação que está hoje no Fórum Lafayette de Belo Horizonte, onde uma pequena fração da facção está sendo julgada. 65 presos. Olha lá qual é o tamanho do aparato policial que está ali cercando todo o Fórum Lafayette. Mais de 300 policiais lá estão. E o pior, a atual gestão demitiu 3 mil agentes penitenciários contratados, aumentou a sobrecarga de trabalho para os agentes, os agentes e as agentes penitenciárias, diminuiu a possibilidade em termos de qualidade da segurança, porque o que vigia o preso é o olho de quem está ali monitorando, e o governador não manda aqui os representantes do Poder Executivo, com exceção aqui, obviamente, da Polícia Civil que se faz presente. Convidamos também o representante da Polícia Militar porque impacta e até agora também não houve ninguém aqui da Polícia Militar, mas nós já sabemos o porquê, deputado João Leite. Infelizmente, tomara que o governo, viu, deputado Bartô, tomara que o governo eleito não caia no conto do vigário do atual comando-geral da Polícia Militar que são petistas e aliados de primeira hora do governador, que inclusive estão tentando emplacar um coronel, um coronel que é do conhecimento nosso, quem é do ramo sabe, para ser o sucessor deles na administração do governo, do governador eleito Romeu Zema. Então, eles estão de tudo apostando as fichas de pelo menos três coronéis para que seja o sucessor, para que esses coronéis que assumam o comando da Polícia Militar não permitam aquilo que o próprio governador eleito prometeu na campanha que é austeridade, que é auditoria, que é fiscalização, porque eu mesmo impetrei dois mandatos de segurança para saber os voos de Pimentel. E quem segurou os mandatos? Primeiro a segurar o gabinete militar do governador para não fornecer os dados. Então, é bom que a equipe de transição do governo Zema esteja aqui presente para tomar conhecimento. Não vem aqui na comissão, não vem debater com a população. É responsabilidade da Polícia Militar? É também. É da Polícia Civil, é da Polícia Militar, é do Ministério Público, é da Assembleia, é do Judiciário, é do Prefeito, é dos vereadores, que o problema é nosso, gente. O problema é de conjunto de toda a sociedade. Eu espero que a equipe do governador Romeu Zema não caia no condas vigário e venha nomear nos próximos dias o comandante-geral indicado pelo atual comando da Polícia Militar, que são petistas não é de carteirinha, não é de usar bota no peito. São petistas de usar é bota no peito desde a eleição de 2014. Eu espero que não cometa esse erro, porque esse erro é dessa gestão, não é da gestão que vai assumir, não. Essa possibilidade. E o deputado João Leite vem sendo cobrado assim como eu, para que a gente não permita que isso seja colocado em prática. Encerro aqui as minhas considerações e passo a palavra ao deputado João Leite. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. disse que o deputado já trouxe as informações importantes. Como ele disse, não se trata de um boato, nós temos documentação. E acompanhei, no meio da eleição, de segundo turno, o governo tentando fazer essa transferência. Não precisava da Glaucia ligar de madrugada, mas era isso que estava acontecendo. E o Tribunal de Justiça teve um papel muito importante impedindo essa transferência, porque ela é totalmente equivocada. Não se junta 1.800 presos de uma facção no mesmo lugar. Isso é... Eu costumo sempre usar uma figura, você tem uma pessoa com problema numa casa, ninguém dorme na casa. Agora, você coloca 1.800 na cidade Ribeirão das Neves, é algo assim para querer o pior. E eu creio que o prefeito Vitor Penido, ele leu muito bem, como presidente dos prefeitos de toda a região metropolitana, ele já veio correndo, porque não é só Ribeirão das Neves que vai ser atingida, é toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Esse é o modus operandi do PCC. De dentro das unidades, eles comandam o crime fora da unidade. É interessante, às vezes, resolvi-los, porque o estouro de um caixa eletrônico ou um assalto a um banco não é pelo dinheiro, o dinheiro é para comprar droga para o tráfico, para a milícia que eles alimentam. O Rio de Janeiro hoje é dominado pelas milícias do PCC, gás só entra na comunidade se eles permitirem. Gato de internet, gato de TV a cabo, gato de energia elétrica, tudo a milícia comanda isso, esse dinheiro ele é para financiar esses milicianos, esse trabalho que acontece nesses lugares. E esse governo, então, comete um erro que é recorrente na relação do governo federal com o governo do Estado. Quando eu fui secretário de desenvolvimento social numa discussão em Brasília, o ministro falou que Minas Gerais ia estar junto com o Rio Espírito Santo. E eu respondi para ele, nós não vamos estar, mas por quê? Porque você não pode comparar Minas Gerais com esses estados. Minas Gerais tem 853 municípios e o Espírito Santo tem 78. O Rio de Janeiro tem 92. E aí vem um federal para Minas Gerais, para a Secretaria de Segurança Pública, e descobre que o que ele fez e deu certo no Rio Grande do Norte, vai dar certo em Minas Gerais também. é outro estado que não se compara com Minas Gerais. Então, esses chamados técnicos, eles descobriram algo fantástico e nós sabemos do risco que é termos na região metropolitana de Belo Horizonte essas cabeças. O PCC já está no Paraguai, gente. Já é algo de exportação do Brasil. eles são organizadíssimos. Eles ficam 24 horas numa cela de qualquer coisa, eles constroem um telefone celular e lá de dentro da cela começa a determinar o crime. Ribeirão das Neves e a região metropolitana de Belo Horizonte não teria sossego mais. Nós íamos perder o nosso sossego, nós temos que reagir, nós temos que resistir contra isso. é gente que se organizou para cometer crimes, é gente que se organizou inclusive para entrar na política. Tem elementos do PCC com ramificação dentro da política. É algo impressionante. E muitos, em muitos lugares onde o PCC é muito forte, muitos políticos infelizmente muitas vezes são financiados por essa facção. Olha o que nós estamos atraindo para a região metropolitana de Belo Horizonte. Por fim, eu queria agradecer a população de Ribeirão das Neves. Vocês não estão defendendo, só vocês não. Estão defendendo a todos nós que vivemos na região metropolitana de Belo Horizonte. a resistência de vocês, eu creio que a região metropolitana toda, com seus 34 municípios, tinham que estar aplaudindo vocês, deixaram os afazeres, deixaram a família, deixaram o Ribeirão das Neves e vieram aqui para dizer para todos nós que vocês não aceitam. E falam em nome de uma população de quase 5 milhões de habitantes da região metropolitana de Belo Horizonte que não aceita essa decisão do governo do Estado de Minas Gerais. Mas eu, de alguma forma, estou animado com a resistência do prefeito Juninho, as lideranças de Ribeirão das Neves, Vitor Penido continua dando exemplo, largou Nova Lima lá, aquele meio ambiente gostoso e tal, e veio preocupado em defender a cidade dele também. Portanto, nós queremos em nome de toda a região metropolitana agradecer esta manifestação de vocês. Por fim, queria dar um número. Muitas vezes, lá de Brasília, os federais, muito espertos, conhecem tudo, querem comparar Rio Grande do Norte com Minas Gerais e nós temos mais de 73 mil presos no Estado de Minas Gerais. É algo que o Rio Grande do Norte nem sabe o que é direito, esse número de presos e que Minas Gerais se organizou para a guarda desses presos. E vem, então, o entendido lá da federação para tentar ensinar para a gente que nós temos que enfiar 1.800 presos do PCC na região metropolitana de Belo Horizonte. Construam uma penitenciária federal em Minas Gerais? Nós não temos penitenciária federal. Isso é preso e aí os nossos que entendem a lei, nós temos presos são crimes federais e crimes internacionais. Quem está ligado ao PCC é uma organização internacional. Como é que vai ficar preso na Zé Martinho Drummond, gente? Ou, ou, é, mas quando constrói uma unidade penitenciária federal, gente, é longe de região metropolitana, uma em Catanduvas, outra em Presidente Prudente, lá longe em São Paulo, outra no Mato Grosso, uma penitenciária federal é que tem que abrigar esses presos. O governo de Minas deveria fazer é pedir a transferência desses presos. Eles são do PCC e muitos nem são de Minas Gerais, são de outros estados. O lugar deles é uma penitenciária federal, o crime deles é um crime grave, é um crime federal, como nós deveríamos ter em Minas Gerais. não estou falando em Ribeirão das Neves. Nós temos penitenciária em Minas Gerais e o Nair, que está a 700 quilômetros daqui. Nós temos que ter mais penitenciárias, mais vagas, mas especialmente o governo federal, porque um preso do PCC, o custo dele mensal é perto de 5 mil reais. Ele custa 5 mil reais para o Estado. O preso comum, 3 mil reais. Portanto, gente, nós queremos agradecer a vocês pela presença e nós vamos ter uma resistência muito grande aqui. Onde está a Flavinha para eu saber quem é o próximo a falar? Flávia, por favor. Nosso presidente, deputado Sargento Rodrigues, deu uma saída. vamos ouvir. Muito bem. Vamos registrar a presença dos vereadores, estão aqui conosco, nos vigiando aqui, o Dário Gonçalves, o vereador Lelo, o Mazinho da Quadra, Vanderlei Delei, o Tiago Reis, assessor do vereador Fábio Cabaleiro, Marcelo Fonseca, procurador-geral, Daniel Baliza, procurador-adjunto, Tarsis Bastos, nosso secretário de Governo, esteve aqui conosco, cobrando, Lenilson Barbosa, secretário de Segurança e Trânsito de Ribeirão das Neves. Nós temos o prazer de passar a palavra ao doutor José Francisco, Jair Francisco dos Santos, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pedir ao doutor Jair que leve ao presidente do Tribunal de Justiça, eu creio que é o agradecimento de todos de Ribeirão das Neves, da região metropolitana, pela ação rápida que ele teve de impedir, no meio do segundo turno, todo mundo pensando em campanha, transferir os 1.800 presos do PCC. Nós queremos parabenizar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais por essa resposta tão firme em favor da população da região metropolitana. Muito obrigado, o senhor tem a palavra, doutor Jair. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar todos os membros da mesa, nas pessoas do deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite. Hoje eu recebi uma determinação do nosso presidente para estar aqui com vocês, porque o Tribunal de Justiça, mesmo tendo ciência de que a Secretaria de Segurança Pública possa ter agido na melhor das intenções para gerir um sistema prisional superlotado, que, do ponto de vista do Poder Judiciário, com todo respeito, essa estratégia é equivocada. A gente tem um temor de que criar uma unidade prisional onde vão se concentrar todos os presos do PCC, nós temos aqui em Ribeirão das Neves uma unidade prisional estigmatizada, vamos falar. Nós temos lá o presídio do PCC, sabe, Sargento? Onde? Se esse plano se concretizar, nós vamos ter em Ribeirão das Neves o presídio do PCC. Então, esse presídio do PCC, eu acho que ele começaria ele começaria não muito bem, porque o que acontece? Ribeirão das Neves, se não me engano, é a maior, doutora Cassi pode me corrigir, mas eu acho que é a maior vara de execuções criminais do país. A vara de execuções criminais de Ribeirão das Neves, ela tem sob a jurisdição dela o maior número de presos do país. E você inserir ali um número concentrado de presos faccionados facilmente poderia contaminar toda essa população prisional, porque a facção ela vive de recrutar presos que não são organizados. Quando eu era juiz da vara de execuções criminais de patrocínio, estava dizendo aqui para o Sargento Rodrigues que na época a Secretaria de Segurança levou para lá quatro presos do PCC. E em dois dias esses quatro dominaram um pavilhão com dois mil presos. Dois dias, deputado. Então, eu tenho muito medo e essa é a posição do tribunal, do nosso presidente, de que concentrar um número tão elevado de presos faccionados em Ribeirão das Neves possa contaminar todo o sistema. e, por fim, nós temos em Minas Gerais hoje duas unidades prisionais que foram construídas para isso. Elas foram concebidas com essa finalidade, que são as unidades de contagem, a penitenciária Nelson Gria e a penitenciária de Francisco Sá, quando o Sargento bem disse, existe até o RDD. E nós fazemos essas considerações do ponto de vista técnico do juiz. Essas considerações são colocadas aqui do ponto de vista técnico. Aqui nós não temos nenhuma pretensão política, nem vontade de ir contra o projeto do Poder Executivo, mas a posição do Tribunal de Justiça é institucional e ela traz aqui a posição do juiz, do julgador, que tem toda essa população prisional sobre a sua jurisdição. Bom, deputado, eu passo a palavra para você. Agradecemos ao doutor Jair Francisco e para nós é muito bom saber que a posição do Tribunal de Justiça é contrária. Isso é muito bom porque isso vai irradiar os demais juízes também da execução criminal. Então a posição para nós é muito importante nesse sentido. Obrigado. Obrigado. a presidência passa a palavra à doutora Cássia Virgínia Serra Teixeira Contijo, procuradora de Justiça e coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO. Doutora Cássia, senhora tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas da mesma forma para que nós possamos ganhar tempo também cumprimento a todas as autoridades e os demais da mesa nas pessoas deputado Sargento Rodrigues e deputado João Leite. Pedi desculpas porque acho que minha voz não está muito boa não mas questão de saúde mas vou tentar ser o mais breve possível e que vocês possam entender. Bom, na verdade nós já estamos há algum tempo nessa caminhada do combate à criminalidade organizada. O que nós podemos perceber ao longo desse tempo é de que comunidade nenhuma quer sistema prisional na sua comunidade. Isso é fato, é respeitável e é louvável. Nós temos que entender que em algum lugar eles têm que ser estabelecidos porque nós temos que cuidar dos nossos presos. Nós todos temos. Isto é responsabilidade de todos nós e entendo que Ribeirão das Neves já vem cuidando há algum tempo. O que nós podemos perceber é que como o deputado João Leite mencionou, o Nair, o deputado Sargento Rodrigues falou, Francisco Sá, vocês podem ter certeza que nem o Nair nem Francisco Sá também o querem. e nós já enfrentamos por um bom tempo em várias cidades, inclusive com alguns municípios, até equivocadamente, editando leis inconstitucionais para que lá não estivessem estabelecidos sistemas prisionais ou de internação ao adolescente infrator. mas fato é que alguma coisa deve ser feita e deve ser mudada. O que nós estamos percebendo é que o modelo que está sendo utilizado aqui em Minas, ele não deu certo. Ele tanto não deu certo que se multiplicou. O que a gente percebe dentro de uma facção criminosa é que o que ela quer é ampliar a sua área de atuação. E quando nós pulverizamos isso no sistema prisional, nós estamos também permitindo que essas facções multipliquem os seus integrantes, que é o que nós não queremos. Com isso, eu não estou dizendo que isso deve ser feito em Ribeirão das Neves. E muito menos estou dizendo que isso deve ser feito agora. É um tema muito complicado, é muito delicado para que a gente possa resolver isso. E, quando eu falo nós resolvermos isso, se nós estamos falando em projeto de lei, nós estamos falando que isso será decidido aqui, através dos representantes, e que isso também vai ser discutido na Casa dos Senhores, como estou vendo aqui muito bem representado, através dos vereadores dos senhores. Então, o que nós temos que entender é que algo deve ser feito e que deve ser muito bem estudado para que não gere mais consequências e nenhuma forma mais desastrosa para aquela comunidade que, de alguma forma, e de uma forma muito grande, já vem cooperando com tudo isso. Então, senhores deputados, o que a gente entende aí é o meu posicionamento, inclusive, hoje mesmo, nós estamos lá com oitivas de presos faccionados, e só uma correção, da denúncia que foi formulada pelo Ministério Público dessa semana, são 26 presos nessa denúncia. E, de fato, eles estão em todos os lugares. Dessa maneira, o Estado está perdendo o controle de como fazer, porque, se nós tivermos um estabelecimento devidamente preparado como estabelecimento no âmbito federal, para que ele possa ter os seus servidores também devidamente preparados para lidar com esta criminalidade organizada, nós entendemos que é um caminho a ser pensado e a ser, de fato, aplicado. Porque, como está, nós já vimos que não funciona. Agora, o que nós precisamos perceber é, de fato, através de estudo, através de discussões, que nós temos, sim, que verificar aonde está funcionando e por que está funcionando. E eu falo que a gente não precisa de inventar a roda, ela já foi inventada. Então, aprender com lugares que já deu certo, não vejo problema nenhum com isso. O que a gente não pode é insistir no que já mostrou que não funciona. Então, eu acho que o caminho que nós temos que buscar aqui é mesmo de um estudo, de um planejamento, de uma discussão com todas as instituições envolvidas para dizer qual vai ser o melhor caminho. Porque, senão, senhores, o que a gente está percebendo é que, hoje, para batizar um faccionado é a coisa mais fácil que tem. Então, nós temos que buscar a mudança disso. E, da maneira como está, nós já vimos que não funciona. Aliás, o próprio sistema, a própria prestação judicial no âmbito da execução, a própria execução penal já se mostra inviável da maneira como ela está. Então, acho que a nossa contribuição é essa e dizer que o Ministério Público está disposto a qualquer momento, aqui, inclusive, na pessoa, o doutor Leonardo, que é o promotor de justiça lá de Ribeirão das Neves. Nós, inclusive, vamos sempre em Ribeirão das Neves a cada dois meses para discutir sobre esses presos monitorados lá e de outros ainda não presos. Então, eu entendo que, hoje, essa casa, ela está viva. Porque, como é bom verificar representantes da comunidade ocupando o seu espaço. Então, muito obrigada às minhas considerações. Agradecemos à doutora Cássia da Virgínia e à presidência passa a palavra ao senhor Moacir Martins da Costa Júnior, prefeito municipal de Ribeirão das Neves, que também tem que explorar de cinco minutos. Boa tarde. Agradecer à sociedade, à população, nevenha-se em peso aqui hoje. Só esse público na plenária aqui já fala por si só a negativa da venda de um presídio de segurança máxima para o Ribeirão das Neves. Aqui na mesa, agradecer de forma especial ao deputado Sargento Rodrigues e ao deputado João Leite, que mesmo em época de campanha, essa nossa conversa, a gente já está aqui desde o mês de julho, e eles, em época de campanha, pararam tudo em respeito porque o senhor governador não quis me atender. Eu tive que vir aqui na Assembleia, então, fizemos uma carta de repúdio, onde foi muito bem lida pelo Sargento Rodrigues, e com dois dias depois dessa leitura, o senhor governador me chamou na cidade administrativa de forma muito arrogante do secretário, se não me engano, Bruno, de Segurança do Estado, onde perguntou o motivo da pauta, que eu entrarei em breve. Mas, enfim, falando da mesa, agradecer aqui esses dois deputados que de forma brava vêm lutando, não só por Ribeirão das Neves, mas por sua região, como está aqui o meu presidente da Granbel, nosso amigo Vitor Penido, que também não tenho dúvida, presidente, se isso for para Neves, Nova Lima será afetada de forma direta, Pedro Leopoldo, Esmeraldas, enfim, como toda a região da Grande BH. Agradecer aos vereadores presentes, agradecer aos secretários, ao meu vice-prefeito Vitório, e a toda a comunidade de Ribeirão das Neves. Agradecer também ao Ministério Público em nome do doutor Leonardo, o delegado-geral, doutor Luciano, acho que já teve que sair por motivo de agenda, enfim, não está aqui do lado, não é? Mudou de cadeira, não é, doutor? Estava aqui à minha direita. O motivo dessa audiência pública que hoje, gente, quem me conhece, sabe que eu detesto o populismo, muito pelo contrário, eu sou muito prático, eu sou de resolver. E para isso aqui acontecer, teve várias reuniões à noite, de dia, na cidade administrativa aqui, para dar um grito contra. Isso aqui não é um ato político, isso aqui é um ato de repúdio a uma cidade, doutora Cássia, como a senhora bem disse, nenhuma cidade que é presídio, mas a nossa cidade e eu, na condição de prefeito, em momento algum, fui consultado se a gente queria mais um presídio para a cidade. A nossa cidade já não aguenta mais isso. Ribeirão das Neves está cansada de ser tratada como se fosse a lata de lixo de Belo Horizonte. E isso nós não vamos admitir mais. De forma muito prática, eu respondi para o secretário e ele de forma neurônica está assim, olha, prefeito, não existe nada de oficial, sargento Rodrigues, quando você fala de boato, porque de fato, eu falei, olha, eu como prefeito não fui consultado. Ele está assim, não, de fato tem um estudo, mas o presídio do PCC não está indo para a Neves, não, ele está indo para o Martinho Drummond. Eu estou assim, mas o Martinho Drummond fica onde? Fica no Vale de Actionha? Fica na Zona da Mata? De forma irônica. É uma falta de respeito total com o cidadão nevense. E nós já demos nossa contribuição. Nós temos em Ribeirão das Neves, gente, a maior população carcerária do Estado de Minas Gerais. E o que a gente ganha em contrapartida? Nada. O que a gente ganha de investimento? Nós temos lá hoje, deputados, 300 quilômetros de ruas de terra, onde eu tenho cortado na carne, fechado a escola, tendo em vista o desgoverno desse Fernando Pimentel no Estado, porque não chega o Fundeb. Imaginem vocês, nós temos aqui durante essa semana só 26 presos do PCC sendo julgados em Belo Horizonte. E tem todo um aparato onde a cidade parou. Imaginem esse Ribeirão das Neves um preso do PCC indo consultar no Hospital Municipal São Judas. O que vai virar aquilo? Então, a gente não tem, e eu de forma muito responsável respondi para o secretário o seguinte, ele está assim, ô Juninho, o senhor quer que vá para onde? Eu falei, eu não vou ser responsável de falar que eu quero que vá para a Contagem, que vá para a Bicas. Quem tem que fazer isso é um presídio de segurança máxima do governo federal. O governo do Estado não consegue manter os poucos que tem hoje. Digo de se passar de Ribeirão das Neves, onde está a maior população carcerária da América Latina, onde não se recebe nada, e de um município que, por mais que nenhuma cidade quer, eu estou falando aqui, deputados, do município que tem a pior, a quarta pior renda per capita do G100. É um município onde o nosso PIB é o menor da grande BH. É um município que é a sétima maior cidade de Minas e é um povo que está cansado. Nós já demos a nossa contribuição e hoje eu quero que o Estado pague a dívida social com o município, levando empresa nós queremos empresa para o nosso povo, que é uma cidade dormitório, nós queremos uma faculdade pública, enfim, eles sabem o que a gente merece. Nós não estamos pedindo esmola, eu não estou pedindo pelo prefeito, eu estou pedindo pela sociedade de mais de 400 mil habitantes, indiferente de quem votou ou não votou. Aqui eu represento de forma legítima uma cidade que está cansada de ser tratada de forma covarde, às escuras, nós não vamos aceitar isso. E para fechar minha fala, se isso persistir, nós vamos parar a cidade, nós vamos fechar a BR, nós vamos parar a cidade. Conclamar aqui os vereadores, nós vamos parar a cidade, nós vamos parar. é um povo ordeiro, um povo pacato, é um povo tradicional mineiro, mas sabe reivindicar e estamos aqui hoje de livre e espontânea vontade, mas dizer para vocês, nós não fomos consultados e se formos consultados, está aqui a resposta, a gente não aguenta mais. E dizer aqui de imediato, eu já estive com o Matheus, representante do Zema que está na transição e está aqui o deputado eleito Bartô do Partido Novo, já disse para ele, nós não fomos consultados, mas dizemos não de prontidão e se isso persistir, nós vamos continuar e vamos parar a cidade. No mais, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, estamos juntos. Agradecemos ao prefeito Moacir Martins da Costa Júnior, prefeito municipal de Ribeirão das Neves, eu havia dito aqui fora dos microfones, prefeito, dizia que para o juiz aqui, doutor Jair Francisco, uma das sugestões é que se o governo for fazer isso, convoca a população, cerca a rodovia, porque para transportar 1.500 presos vai ter que chegar lá e não deixa, e não deixa, porque o governante ele tem que ter sensibilidade, se ele quer ficar, porque esse atual governo passou quatro anos trancado dentro do seu gabinete, de vez em quando saía, mas pegava o helicóptero, essa administrativa, deputado João Leite, e chegava lá no Mangabeiros de helicóptero, como ele fez, inclusive, quando ele foi até ali na Toca da Raposa, de helicóptero, ele andou 13,2 quilômetros da sede da administrativa até a Toca da Raposa de helicóptero, então é o tipo do governador que não tem sensibilidade, a única vez que eu vi ele dentro de um shopping center, foi lá no shopping Guatemi, São Paulo, onde eles chamaram de ladrão, bandido, e que ele estava gastando o dinheiro do povo, esse vídeo circulou e quem quiser está na minha página também no Facebook, nós postamos lá, a presidência passa a palavra ao doutor Vitor Penido de Barros, prefeito municipal de Nova Lima e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana que também tem que morar de cinco minutos, o senhor tem a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, meu amigo deputado João Leite, doutor Jair Francisco Santos, representando aqui o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Nelson, doutora Cássia, que saiu aqui nesse momento, doutora Luísio da Polícia Civil, prefeito, meu amigo, jovem, prefeito Juninho, professor, não é isso? A Glaucia, ex-deputada, que é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, tem um trabalho maravilhoso, não só como parlamentar que foi, mas também na parte da assistência social, participando daquele foro da nossa Grambel. Eu estou aqui representando, não 34, porque o Juninho está aqui, então são 33 prefeitos da região metropolitana. É isso? Coincidentemente, a notícia dessa transferência aconteceu, o João Leite estava na minha casa, num encontro, na campanha, e quando ele recebeu um telefonema, não é isso? E que você, na mesma hora, me deu a notícia e falou com o meu, Vitor, a região metropolitana tem que se movimentar. Não é isso? E você tomou outras providências naquele momento para poder realmente que tivesse o impedimento dessa transferência desses 1.500 ou 1.800 pessoas de alta periculosidade. Não é isso? Eu já vivi esse problema, gente. Eu quero dizer para vocês que é o sexto mandato meu como prefeito. Não é isso? Em 76, 76, o Dênio Moreira, ex-deputado, era o secretário de segurança. E ele tomou a decisão de levar para Nova Lima uma penitenciária de máxima segurança. Eu realmente, eu sou meio estupido, meio curto, também, né, Juninho? E, na mesma hora, movimentei, procurei o governador da época, Franciline, e mostrei que Nova Lima era uma cidade dormitória e que jamais poderia acontecer isso. Muito bem. Essa foi a primeira experiência que eu tive. Houve até uma discussão, eu muito novo ainda, com o Dênio, o Dênio falava comigo que eu tinha um arrependimento muito grande porque ele impediu como deputado que a penitenciária fosse para a Colatina, que era a terra dele. Eu falei, então está na hora de ser recuperado esse erro seu e levar para a Colatina, não é isso? Então, aí acabou a discussão. Muito bem. Depois disso, nós tivemos um outro momento também que foi já como o deputado Mauro Lopes, como secretário de Segurança, onde ele se prontificou em arrumar recursos para construir realmente ou aumentar a nossa cadeia pública em Nova Lima. Nisso aí saiu uma outra ideia que foi a PAC que foi construída no nosso governo, mesmo assim com uma reação muito forte, muito forte da população. E a PAC é um sistema completamente diferente de penitenciária. Não é isso? Então a PAC foi construída no meu governo no terceiro mandato meu, não no quarto, eu estou no sexto hoje, no terceiro mandato. E a PAC de Nova Lima, sem dúvida nenhuma, é uma referência. Ela hoje tem mais de 100 recuperandos, lá não chama-se condenados, pessoas que vestem normalmente, sem uniformes, sem nada, e o índice de, vamos dizer, de as pessoas voltarem a cometer crimes, parece que não chega a 13%. Pois bem, gente, quero falar de Ribeirão das Neves um pouquinho. O Juninho sabe disso. Desde o meu primeiro mandato, quando o Ailton era o prefeito, em 76, eu sempre chamei atenção nas reuniões que eu presidia naquela época com o presidente também da Grambel, a respeito da cidade de Ribeirão das Neves. E sem dúvida nenhuma, é a cidade que mais precisava de ser olhada pelos nossos governantes. que já naquela época era uma cidade totalmente desassistida, sem empregos, está certo? Sem saúde e sem educação. Não é hoje que eu falo isso e o Juninho sabe que em todas as reuniões eu falava isso. Também como deputado federal, eu cansei de chamar atenção por dois mandatos que eu fui a respeito da falta de atenção e até de responsabilidade e não olhar para Ribeirão das Neves. e falo mais ainda, a minha cidade, eu dou conta do recado, pode ter certeza disso. Eu não preciso do governo federal nem do governo estadual para nada. Claro que os meus antecessores acabaram com a cidade, que foram prefeitos do PT e uma coligação que teve. Arrasaram a cidade. Mas já recuperamos a cidade já da forma que eu sempre trabalhei. Muito bem. Então, Ribeirão das Neves, sem dúvida nenhuma, é uma cidade que exige, eu sei da dificuldade que o Estado se encontra. Mas, tanto do nosso futuro governador, o governador Zema, como também do futuro presidente da República, o Bolsonaro, uma atenção muito especial. Isso aí, eu acho que é um movimento que tem que partir, não somente da nossa associação, mas também de todos os deputados, tanto da área da Assembleia Legislativa, como a nossa bancada de deputados federal. não é isso? Então, essa é a colocação que eu faço a respeito dessa união dos 34 municípios, ou 33, com o Juninho, de apoio ao Juninho, para que Neves seja olhada, não somente impedindo que essa transferência aconteça, mas também para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura, que, lamentavelmente, não acontece, como ele acabou de falar aqui. Então, contem com a gente, não é isso? Contem com o apoio, não somente do prefeito Nova Lima, mas também como presidente da Grambel e também presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas do Brasil. Vou dar mais uma sugestão que eu falava com a nossa promotora aqui agora. Recentemente, eu estive com o secretário de Segurança e sugeria para ele o seguinte, que falaram em fazer uma penitenciária em Nova Lima. Chegou até meu ex-secretário, chegou até arrumar um terreno, as coisas todas, para 200 e poucas pessoas, 300 ou 400 pessoas. Eu fui muito claro com ele, com o secretário. Olha, eu não dou alvará. Eu quero dar alvará para atender toda a demanda da minha região, da minha comarca, que deve ser 220 presos e estão espalhados por Minas Gerais. Então, isso deve ser responsabilidade do prefeito de Nova Lima. Eu acho que o Estado deveria fazer isso. As comarcas maiores, como é o caso de Nova Lima, sem dúvida nenhuma, com apoio do governo do Estado, não para o município construir, mas com apoio, fazer uma penitenciária para atender aqueles crimes, aqueles criminosos daquela região, como é o caso de Nova Lima, Raposos e acima. Então, é a sugestão que eu deixo aqui, promotora, representante do nosso ilustre, querido amigo meu, doutor Nelson, não é isso? E a todos vocês, deputados, para que divida isso. Eu acho que é difícil, eu senti isso, não a penitenciária, mas construíram a PAC. Mas é obrigação, sim, como a promotora falou, de nós conscientizarmos, conscientizarmos que isso é um problema da nossa sociedade. São duas coisas que o prefeito pega um preço muito caro. é penitenciária ou cadeia ou cemitério. São três coisas que quando fala isso, há uma... Não, mas cemitério, para vocês terem uma ideia, eu ia fazer um crematório em Nova Lima agora, recentemente, foi a única vez que eu enchi mais de 500 pessoas que foram no Vale do Sol para poder falar comigo que não aceitava. Então, eu descobri até uma razão de fazer reunião. Falar assim, eu vou fazer um crematório em uma região, aí enche gente. Falou para não permitir. Então, acho que é isso aí, é a contribuição minha e podem contar comigo. Muito obrigado. Agradecemos ao prefeito Vitor Penido. Bom, a gente vai aprendendo um pouquinho com o Vitor, não é, João? O Vitor, pelo menos a unidade prisional tem vários problemas. O cemitério não, não é, prefeito? O cemitério, quem incomoda são os vivos, os mortos não incomodam, não. mas a presidência, pelo menos, é uma boa para fazer a reunião, é uma boa. Eu prestei atenção aqui, prefeito, o senhor referiu-se para que a unidade prisional seja, quando ela for construída, aí eu não chamei de cadeira, é penitenciária, eu estou chamando de unidade prisional para atender os sentenciados da comarca, não é isso? Porque aí a gente conseguiria estabelecer uma regra mais adequada, certo, nós vamos estudar isso aqui, eu vou pedir, inclusive, a consultoria da comissão, que nós temos uma legislação penal estadual, que é 11.404, muita gente não sabe disso, mas temos aqui na Assembleia. E a gente vai estudar, inclusive, pedir aqui a consultoria que anote essa possibilidade de fazer uma discussão sobre esse tema aqui na comissão, caso for possível, nós vamos legislar para que as unidades prisionais, construídas pelo Estado, e aí nós podemos legislar, seja construída com essa ótica, que a unidade prisional venha atender os presos da comarca, da comarca. Então, a comarca é uma coisa, porque assim a gente consegue fazer uma divisão melhor, porque senão um empurra para um lado e empurra para o outro, aqui não, aqui eu não quero, o outro quer, o outro não quer, e sendo da comarca, cada um responde pela sua comarca. Deputado, tem preso que tem condenado de Nova Lima, tem patrocínio. Olha só esse deslocamento da família para visitar lá. Então, quando eu me oferecia isso, dizendo que eu aceitava 220 ou 230, que atendia a nossa região, que é Nova Lima, Raposa e Acima, sem dúvida nenhuma. isso eu acho que fica fácil de administrar, até mesmo em segurança. Então, é a sugestão que eu deixo para vocês aqui. Já está acatada a sugestão, prefeito. Vereador Vanderlei, de Lei, de Ribeirão das Neves, gentileza, vereador, o senhor pode usar aquela tribuna lá? O senhor dispara também de cinco minutos para a sua fala. Quero aqui, na pessoa dos dois deputados, Sargento Rodrigues e deputado João Leite, cumprimentar a todos os servidores dessa Casa Legislativa, na pessoa do prefeito, vice-prefeito, cumprimentar todos os demais membros da mesa aqui, cumprimentar meus colegas vereadores e toda a comunidade nevense. Quero dizer, prefeito Juninho, que a Câmara Municipal de Ribeirão das Neves está de mãos dadas com você nessa luta. Se preciso for, vamos se fechar aquela cidade. Se preciso for, vamos fechar todas as entradas e todas as saídas do município de Ribeirão das Neves, mas não vamos aceitar mais essa atrocidade com o nosso município. O prefeito Juninho colocou de forma muito positiva, muito impositiva, que Neves já deu uma contribuição no que diz respeito à questão presídio na nossa cidade. Neves, hoje, tem uma população carcerária, Sargento Rodrigues e a todos vocês que me ouvem, de aproximadamente a população de quase 200 cidades do Estado de Minas Gerais. Quase 200 cidades mineiras, tem aproximadamente 10 mil pessoas e essa é a população carcerária que hoje já está em Ribeirão das Neves. Uma população carcerária que já traz um transtorno natural com as audiências, com as conduções aos hospitais, às unidades de saúde e que tira, diga-se de passagem, o pouco que o nosso município tem. Quando o preso é atendido lá no nosso Hospital São Judas, quando o preso é atendido lá no Centro de Especialidade Médica, e aqui quero abrir um parênteses, o preso passou mal e tem que ser atendido, sim, tem que ser tratado com dignidade. Mas, quando ele é atendido lá, é o dinheiro público de Ribeirão das Neves que está sendo gasto. Quando o preso de outro município vai para a nossa cidade e há a ida dos familiares, há um inchaço da nossa população, isso vai trazendo um prejuízo e há necessidade do crescimento proporcional de saúde e educação, e tudo isso vem trazendo um prejuízo enorme para Ribeirão das Neves. E agora essa, desse governo que está aí para afindar no dia 31 de dezembro, que não teve sequer o compromisso com Ribeirão das Neves em fazer os repasses constitucionais da saúde e da educação, comprometendo ali o orçamento público e agora querendo plantar dentro do nosso município todos os presos do PCC. Nós, de fato, não vamos admitir, a Câmara está de mãos dadas com o prefeito, está de mãos dadas com os deputados Sargento Rodrigues, João Leite e com os demais deputados que vão assumir aí na próxima legislatura. E fica aqui a nossa nota de repúdio a esse governo Pimentel que não respeitou o Ribeirão das Neves e fica o nosso pedido ao governo Zema que olhe melhor para a nossa cidade, que respeite o nosso município, que respeite o nosso povo, que dê uma compensação financeira decente e verdadeira para a Ribeirão das Neves porque hoje, Sargento Rodrigues, e aí é matéria até de ser tratada na lei orçamentária que os senhores irão apreciar aqui nessa casa, que aumente esse repasse é R$ 10,00 por mês que o nosso município recebe por preso alocado naquela cidade. Nós defendemos que Neves receba no mínimo R$ 100,00 para diminuir um pouco do nosso sofrimento. Isso significa um pouco mais de dignidade para a nossa população com o apoio da Câmara, com o apoio do prefeito, de toda a prefeitura. Nós criamos a comissão na Câmara, entregamos para o Zema, entregamos para esse atual governo e também acho que entregamos aqui na Assembleia Legislativa o nosso pedido da comissão para que aumente esse fundo compensatório que é uma miséria, que é uma vergonha para Ribeirão das Neves. Então fica aqui o nosso registro de repúdio a esse ato do governo e dizer mais uma vez ao prefeito e aos dois deputados que estamos de mãos dadas nessa luta, PCC e Neves, não! Obrigado, vereador, Vanderlei de Lei de Ribeirão das Neves. A presidência passa a palavra ao doutor Leonardo Morrone Araújo, promotor de justiça que atua na comarca de Ribeirão das Neves. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, Sargento Rodrigues, deputado estadual. Boa tarde, João Leite, deputado estadual. Doutora Cássia, minha colega do Ministério Público e os demais presentes. Sou promotor de justiça Ribeirão das Neves há mais de quatro anos e meio. Fui promotor de justiça na área da saúde, dos idosos, dos deficientes, do consumidor. Fui promotor também na área da infância e atualmente sou promotor na área criminal, atuando no tribunal do júri e na área do crime organizado. Tenho uma preocupação muito grande se essa questão do PCC for efetivada, for executada. Nós temos diversas organizações criminosas em Ribeirão das Neves que trazem o caos para a cidade. E, se por acaso o PCC fosse para lá, inevitavelmente o PCC entraria em guerra, entre aspas, com as facções criminosas de Ribeirão das Neves. O que já está ruim pode piorar muito. E, no final das contas, honestamente, eu creio que o PCC vai dominar as facções criminais que nós temos dentro de Ribeirão das Neves. Vai ter muito sangue rolando no chão de Ribeirão das Neves. Isso é preocupante. Outro detalhe, como disse aqui o vereador Vanderlei, nós temos a população carcerária em Ribeirão das Neves de aproximadamente 10 mil reeducandos. O PCC, como bem disse o deputado Sargento Rodrigues, trabalha, entre aspas, captando mais associados. Se, por acaso, o PCC conseguir captar 5% da população carcerária de Ribeirão das Neves, nós poderemos ter um incremento de 500 membros do PCC dentro de Ribeirão das Neves. Isso é muito preocupante. Eu sei que essa preocupação atingiria qualquer município, pode ser o Nair, Montes Claros, Poche Caldas, Pirapora, qualquer município. Só que nós temos que levar em consideração a estrutura de Ribeirão das Neves, a população carcerária lá, que é muito grande. E nós temos que levar em consideração também a estrutura da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Poder Judiciário, do Ministério Público em Ribeirão das Neves. Essa semana, nós tivemos audiência no Fórum Lafayette com aproximadamente 26 presos do PCC. Avenida Augusto de Lima e o Barro Preto praticamente pararam. Todos aqui sabem aonde fica o Fórum Novo de Ribeirão das Neves. É na parte central da cidade. Para transportar presos do PCC para o Fórum, simplesmente iria parar o Fórum, iria parar o centro da cidade. Para transportar presos para o Hospital São Judas Tadeu, para a UPA Joanico, que também ficam praticamente na parte central de Ribeirão das Neves, iria parar o centro da cidade. Para transportar o preso para ser atendido no Ministério Público, para ser ouvido pelos promotores de justiça ou na defensoria pública, duas instituições que também ficam na parte central de Ribeirão das Neves, mais uma vez, iria parar a cidade. Então, eu peço encarecidamente que seja muito bem estudada e avaliada essa questão da transferência de presos, seja para Ribeirão das Neves, seja para Contagem, para Betim, para Uberlândia, essa questão da concentração, se for efetivada em alguma comarca, ela tem que ser muito bem estudada, como disse a minha colega doutora Cássia. E temos que, se for concretizada essa medida, nós temos, qualquer município, ter uma contrapartida, seja financeira, seja do aumento de policiais militares, policiais civis, seja no aumento de varas criminais, varas de execução penal e também de promotores de justiça e defensores. Simplesmente pegar os presos do PCC, colocar no município e não ter uma contrapartida financeira e estrutural, isso é sacrificar não apenas a população, mas o próprio sistema carcerário. Então, eu peço que seja feita essa reflexão e levar em consideração à estrutura atual de Ribeirão das Neves antes de ser tomada qualquer medida. Muito obrigado a todos. Agradecemos o doutor Leonardo Morrone Araújo, promotor de justiça. Vamos ouvir agora o nosso representante da OAB, doutor William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Obras Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Neste ato, represento o doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Só tem a palavra, doutor William. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, que eu cumprimento juntamente com o deputado João Leite e o deputado eleito, que toma posse no ano que vem. Saudar a todos e a todas, vereadores, Ministério Público, Tribunal de Justiça, servidores dessa casa. E, primeiro, eu estou aqui representando o nosso presidente Antônio Fabrício, nosso presidente da seccional de Minas Gerais. Mas eu quero registrar aqui também, Sargento Rodrigues, se me permite, a presença da doutora Eliane Joana, que é a nossa atual presidente da seccional da OAB de Ribeirão das Neves. Ela se encontra presente. A doutora Carolina também se encontra presente e acompanhando e o doutor Silvano de Almeida Pereira. Eu quero, então, que fazia um registro. Primeiro que interessa essa discussão e, como um todo, a ordem dos advogados do Brasil. Até porque muitos advogados, como eu, nós militamos naquela comarca. Seja na área civil, principalmente na área criminal. E a OAB está se adaptando nisso também, com as novas instalações e investimentos para tratar bem o advogado para ter não só o acesso nos estabelecimentos penais, mas também para poder ter agilidade junto ao Poder Judiciário e do Ministério Público nas ações que andam. Porque a gente sabe como é que é. Trata-se da maior comarca e, segundo aqui, os informes da América Latina, onde há várias execuções criminais e sabemos as dificuldades que tem, mas que consegue fazer um trabalho que é árduo, e isso aqui tem que ser reconhecido, com todas as dificuldades que nós temos. Mas o Tribunal de Justiça e o Ministério Público fazem esse trabalho, mas junto também com a advocacia. Então, a advocacia também é importante nesse papel, tem um papel relevante com relação a isso. E aí eu quero restrar uma coisa aqui. quando fala que Ribeirão das Neves é o caos com relação só ao sistema prisional e muitas cadeias, eu vou só lembrar, e até porque eu tenho legitimidade para falar isso aqui. A questão também que pega-se em Ribeirão das Neves é a questão da especulação imobiliária. A gente sabe muito bem disso, os vereadores sabem, particularmente os três aqui que eu já conheço há bastante tempo. alguns bairros praticamente, e eu particularmente já trabalhei neles como advogado, Fazenda Severina, bairro colonial, muitas ações contratuais de revisão. Então, a gente sabe a importância que tem Ribeirão das Neves não pode ser só considerado uma cidade dormitória de Belo Horizonte. Pelo contrário, é uma cidade que tem o seu vigor financeiro, você passa pela avenida e você vê isso. O olhar com relação à questão carcerária, ele tem que ser olhado em outra ótica, na ótica que o nosso sistema prisional está falido. Ele não comporta mais esse modelo que está aí, esse modelo que, inclusive, que está no Brasil todo, que permitiu que lá, numa cidade que todo mundo viu, que se chama do Maranhão, Pedreirinha, Pedrinhas, a cidade de Pedrinhas, hoje nós vimos aquelas atrocidades acontecendo lá, como foi no Rio Grande do Sul. Também, Rio Grande do Norte também. Então, o que eu queria falar, e até para poder ser muito sucinto, para nós, a questão da segurança pública, ela é muito mais ampla e contempla, inclusive, a questão carcerária, que ela não é isolada. Por quê? você tem recursos, e o vereador presidente aqui falou agora, da questão financeira e da questão do Sistema Único de Saúde, que você tem um atendimento universal que, inclusive, atende, inclusive, os presos, detentos, reeducantes que estão lá, como assim queiram. E eu ainda comentava ali, e o que eu comentei foi o que falou o prefeito Vitor Penido, num sistema diferente, que é a PAC. E já me adiantou o sargento Rodrigues que é contra, é claro que tem as diferenças na PAC, mas que a gente sabe que poderia a gente mudar esse modelo no Brasil todo para um modelo que não traga violência para ninguém, nem para a população local, que recupere os presos e que isso sirva de exemplo para todo o país. E a gente sabe que o modelo da PAC que se iniciou o quê? Em 1974, ele se espalhou pelo Brasil, mas falta investimento. E aí, quando a gente vai discutir que tem que ter mais cadeia, eu também não concordo com isso, não. Você não tem que ter mais cadeia, não. Se você tiver emprego, se você tiver trabalho lícito, garantia de renda, moradia digna, e educação, você evita a superlotação das cadeias. Então, esse investimento, ele tem que ser feito. E a gente sabe que isso aí é crônico. A Glaucia, há muito tempo, e acompanha isso, e passou por Belo Horizonte pela assistência social, a gente teve muito contato. E a gente sabe do drama que é também dos familiares, porque aquele que está preso, a extensão do crime parece que vai para os familiares de presos também, que eles respondem a mesma coisa. Mesmo que não passou pelo Ministério Público a denúncia, mesmo que não passou pelo julgamento do Tribunal de Justiça. Então, nós estamos em um ciclo de horror. O sistema é um sistema falido, porque o mesmo recurso que o Estado garante para o sistema prisional, o município também, de certa forma, garante. O Poder Judiciário também, de certa forma, garante. O Ministério Público, sem saber que tem dotação orçamentária para isso também, ele gasta nisso. Então, é um gasto mais universal. Por isso que a gente entende que esse sistema também tem que ser mais universal. Tem que passar não só pelo Estado, mas passa pelo município. Estão vendo isso aqui agora em Ribeirão das Neves. Ainda bem, e nós temos aqui os vereadores da população que estão acompanhando isso. Esse ciclo que existe, ele tem que ser discutido por todo mundo. Não é um problema que pode ficar só distrito ao município, por exemplo, de Ribeirão das Neves. Porque os presos, como dito aqui, é uma população de 12 mil, não é isso? De 10 a 12 mil. Gente, isso equivale a uma cidade de Belo Horizonte, uma cidade, uma grande cidade do Estado de Minas Gerais, que se fosse um ranking das 863 que nós temos no município, ficaria lá pelas 45, cidades mais populosas, 50 cidades mais populosas do Estado. Então, é um contingente de pessoas e que o Estado tem que dar a sua garantia. Quando eu falo Estado, dentro dessa tese que eu defendo, desse ciclo, é chamar todo mundo para poder discutir isso. E por que isso? Porque nós precisamos encontrar um caminho que não seja, por exemplo, ficar na transferência. E aí eu vou falar mais, vou usar aqui. Eu acho que nós estamos em uma mudança de governo. Nada melhor do que colocar isso, fazer uma suspensão disso, sargento Rodrigues, dessa suspensão desse ato, eu não sei se é projeto de lei que tem aqui, mas se suspende isso, pede para suspender, e se discuta isso com a Prefeitura, com a população representada pela Câmara, com audiência pública ou não, mas com a Comissão de Transição também. Porque é uma coisa crônica que vai passar para a próxima gestão. E ninguém que cai entre nós e até o prefeito que pegou, quando ele pegou a Prefeitura, é claro que não pegou a Prefeitura. Ele pegou a Prefeitura com problema, sem dinheiro. Eu sei. A maioria dos municípios estão assim. E só para encerrar, só para concluir, fica aqui essa dica, e falar que, inclusive, a OAB, como a seccional, eu peço licença à presidente para falar, está aberta a discussão, sim, para poder ajudar dentro daquilo que for em favor da cidadania, da cidade e da democracia também. Obrigado. Apenas respondendo, doutor William, não se trata de um projeto de lei, é um projeto para reclassificação da penitenciária Nelson Gria contra a senhora dos presos do PCC. Então, é um ato interno do Poder Executivo. É algo que foi elaborado internamente e proposto internamente esse que é o projeto, não passa pela Assembleia. Se passasse aqui, aqui não deixava passar de jeito nenhum, não, porque aqui nós temos deputados aqui que estão presentes aqui permanentemente e vigilantes. Então, não se trata de um projeto de lei, mas sim uma proposta interna da Secretaria de Administração Prisional. A presidência passa a palavra ao doutor Aluísio Daniel Fagundes, delegado da Superintendência de Investigação de Polícia Judiciária, que neste ato representa o senhor João Atacílio Neto, chefe da Polícia Civil. O senhor tem a palavra. Boa tarde, senhoras e senhores, deputado Sargento Rodrigues, João Leite, demais membros, presentes, autoridades, cidadãos. Bem, a gente sabe que hoje o sistema prisional conta com 73 mil presos em Minas Gerais, para 40 mil vagas. Isso já impõe para a Secretaria de Administração Prisional e para todo o Estado e População, um ônus muito grande de lidar com o déficit de mais de 30 mil vagas. E desses 73 mil presos, são 40 mil presos provisórios, sendo que somente em Neves nós temos 10 mil presos. Ou seja, a gente vê que o município de Ribeirão das Neves realmente suporta uma grande quantidade de presos em relação a todo o Estado de Minas Gerais. Em relação às organizações criminosas, a gente sabe que é um fenômeno que surgiu no Brasil na década de 70 e isso se espalhou para as outras unidades da Federação, inclusive Minas Gerais, nessa última década. Começou no Rio de Janeiro, migrou para São Paulo e hoje está espraiado praticamente por todo o Estado brasileiro. Em Minas Gerais nós temos essa facção que atua com mais intensidade no sul do Estado e mais possui diversas ramificações também em outras regiões do Estado. A Polícia Civil destacou uma força-tarefa há algum tempo para monitorar as ações e tem realizado prisões constantes não somente através dessa equipe destacada aí, mas através de outros núcleos que atuam em cooperação com o Ministério Público, Judiciário, Polícia Militar, mas a cada frente que você ataca surgem outras. Eles atuam em células, é uma organização muito organizada e que demanda constantes ações para você conseguir fazer esse enfrentamento. E quando a gente trata desse problema dentro dos presídios e desde a primeira facção criminosa que surgiu no Brasil, Comando Vermelho na década de 70, isso também surgiu dentro dos presídios cariocas, isso demanda uma ação de inteligência concatenada pelas agências de inteligência, diversos estudos, isso não se faz do dia para a noite realmente, e a gente não sabe quais são os impactos da migração desses eventos, são mais de dois mil membros batizados no Estado de Minas Gerais, isso pode provocar um colapso, não somente no município de Ribeirão das Nesmas, mas em toda a região metropolitana, no Estado, impactar de forma muito perigosa as ações de segurança do Estado, então, realmente, isso está aí como um estudo, um planejamento, não conhecemos a fundo dentro da Polícia Civil esse estudo, qual que é a ideia, qual que é de combate a isso, mas nós sabemos que isso tem que ser tratado com muito cuidado, tem que ser um passo muito curto, devagar, sempre, para não ocasionar, por melhor que seja a intenção, não ocasionar um efeito reverso, diferente, porque cada ação dessa organização impacta de forma diferente nas ações da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, então, é preciso que essas agências de segurança participem desse processo, é um processo que envolve questão de segurança, mas que envolve também o interesse do povo, então, a gente espera que, se isso for prosperar, de alguma forma, isso se pretenda se levar adiante, que haja essa participação de todas as instâncias, de forma clara, democrática, para que isso possa ser de conhecimento das agências de segurança e dos maiores interessados, que é o povo de Minas Gerais. Então, a gente acredita que tem que ser realmente feito com muita inteligência, de forma muito cautelosa, qualquer atuação estatal frente a essa organização para não causar um colapso maior no sistema de segurança. É isso que eu tinha, encerro minha fala por aqui, muito obrigado. Doutor Luciano Guimarães do Nascimento, delegado titulado da Terceira Delegacia Regional de Polícia Civil Ribeirão das Neves. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os membros da mesa, em especial ao deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite. Bem, minha ligação com o Ribeirão das Neves vem de muito tempo. Para quem não sabe, eu fui delegado de homicídios, da Delegacia Especializada de Homicídios em 2009 a 2011. Retornei agora em 2017. Então, eu tenho uma relação de carinho e de afeto com a cidade. Eu não sou o melhor especialista para falar se é melhor aglutinar os presos em humanidade ou distribuí-los por todo o Estado. Penso que deveria ser feito um estudo, como bem disse aqui o doutor Aloysio, com as demais agências de inteligência, Ministério Público, uma discussão ampla com a sociedade. Como eu estou em Ribeirão das Neves no dia a dia, eu vejo que a Ribeirão das Neves já deu a sua contribuição no que tange ao sistema prisional. Neves carrega um estigma muito forte em razão da concentração de unidades prisionais. presos, penso que a melhor medida seria se essa hipótese de concentração de presos em unidades prisional, penso que a melhor medida seria levá-los para um local isolado, fora da região metropolitana. mas acredito que a melhor hipótese de fato é um estudo para verificar o local mais adequado, mas como delegado regional de Ribeirão das Neves, como eu já disse, eu tenho uma ligação com Neves, eu espero sinceramente que não seja Ribeirão das Neves. Bem, esta é a minha fala, eu vou ser muito breve, uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Luciano. Nós percebemos aqui que os representantes da Polícia Civil também não estão sintonizados, ou seja, eu estou falando, João, que a Secretaria de Administração Prisional oficialmente não buscou da chefia da Polícia Civil informações, detalhe, detalhamento, não participaram do estudo, como se isso fosse uma coisa desarticulada dentro do governo, viu, Bartô? Como se isso não interessasse. Segurança pública não é para Amador, não, gente. Segurança pública não é para Amador. Você tem que integrar as forças de segurança pública, você não pode ter um secretário falando uma coisa, o chefe da Polícia Civil outra, o comandante da PM outra, o comandante do bombeiro outra, sem que haja ali uma interação, uma troca de informação para que o sistema, o sistema funcione. porque, imagine, a Polícia Civil vem monitorando diversos presos em diversas operações. O Ministério Público de Combate ao Crime Organizado é a mesma coisa. Tomam a decisão interna sem comunicar, sem chamar essas autoridades e muitas vezes eles estão agrupando chefes de organização criminosa no mesmo lugar e que a coisa seria cem vezes, mil vezes pior. Mas por quê? Porque sequer não tiveram comunicação interna. a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais nas falas dos dois delegados e eu que sou do ramo percebi claramente, Glaucia, que não foi informada, que não foram chamados para discutir oficialmente. Não foram chamados. E isso é o nível de responsabilidade que eles têm com essa matéria. Eu vou pedir, inclusive, à consultoria que elabore o requerimento para que realmente o governador eleito seja informado dessa audiência com o relatório produzido pela Comissão de Segurança Pública com as devidas intervenções. Já que a gente não pode apostar mais nada no atual ocupante do Palácio, a gente espera que o governador eleito seja informado e o governador seja prevenido de uma situação como essa. Inclusive, prefeito, no momento, se isso, se Deus permitir, primeiro, Deus não permite que isso aconteça. mas se o governador e o secretário de Segurança Pública que aqui não veio, o subsecretário de Administração Prisional tentar fazer isso, arruma um jeito de comunicar comigo, viu, prefeito, que eu vou lá participar da manifestação junto com a população. Faz questão de ir lá para ajudar a fechar a rodovia e não permitir que os presos cheguem. Porque como presidente da comissão, eu sei o estrague que isso vai fazer lá com a população. E não é só lá. Neves vai sentir o primeiro impacto, mas todo o colar metropolitano vai sentir. O presidente se indaga ao deputado eleito Bartô se deseja fazer uso da palavra. Vê se consegue chegar aí, Bartô. Vou com o Bartô, vai treinando. Vossa Excelência, tem a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui também o Sargento Rodrigues e João Leite em nome da mesa. e especialmente a todos vocês que estão aqui fazendo esse ato de mobilização. Eu venho exatamente desse nascimento político de estar mobilizando, de estar lutando por algo que eu acredito e entendam que isso é muito importante, isso é um sinal muito forte para quem está aqui na casa. Então, continuem assim. A respeito da minha presença aqui, hoje estou presente para poder representar o governador eleito, Romeu Zema, e ele pediu que eu viesse aqui como ouvinte. Então, a posição dele aqui nessa mesa é como ouvinte. Mas eu não vou deixar de deixar a minha posição, visto que o convite sendo feito ontem, eu aproveitei para me interar um pouco mais do assunto, conversar com algumas pessoas, e queria trazer isso aqui também à luz para que vocês pensassem a respeito também. Então, claro que é um assunto muito delicado, como a senhora que estava aqui presente comentou, nenhuma cidade quer que sua cidade seja o leito de algum presídio, devido a todas as mazelas que isso traz, traz vários problemas, entre eles, a questão de que os próprios presidiários que estão alojados lá, eles se utilizam da cidade, como hospitais e outras estruturas, e que isso prejudica bastante Ribeirão das Neves. Então, com certeza, qualquer questão que seja implementada no sentido de gerar algum malefício à cidade deve ser recompensado de alguma outra forma. E também com relação ao impacto que gera a região, pois, vendo, conversando aqui com as pessoas, Ribeirão das Neves em si não aumenta tanto a criminalidade, mas a criminalidade atinge toda a região, como Nova Lima, Belo Horizonte, Lagoa Santa, Sete Lagoas, todas as cidades que estão em torno ali se prejudicam bastante. Então, com certeza, um projeto desse deve ser discutido, bem discutido, com as entidades de segurança antes de ser tomada qualquer tipo de atitude. Eu tive ciência aqui do projeto de reclassificação, como ele é chamado, esse ato interno da própria Secretaria e Superintendente de Segurança, e, na verdade, o que ele se propõe é realocação de 900 presos, desses quais são de facção em especial PCC, da Nelson Hungria para a José Martinho. E, de acordo com tudo que é escrito, são feitos o quê? Qual é a justificativa para isso? É simplesmente pegar uma penitenciária hoje, que é a Nelson Hungria, que não consegue adaptar mais presos de alta periculisidade, e levar para uma penitenciária que está mais recém-construída, que é a Jorge Martins, de 2006, se não me engano, enquanto a Nelson Hungria, de 1988. E, com isso, as adaptações serão menos onerosas para o Estado, para ela poder receber esses 900 presos. O papel aceita tudo, não é, gente? Então, você ler um papel simples aqui, as justificativas aqui, até por meu desconhecimento, por ser leigo, por não ser tão conhecedor desse assunto, não sei tão bem quanto que seria esse custo de estar reformando uma e deixando de reformar a outra, não sei também o quão que atende a população, a segurança pública, em questão de você migrar presos de uma facção e concentrar eles em outro presídio, mas o que mais me assusta e o que mais me espanta é não ter ninguém que defende esse projeto aqui estando presente e poder colocar o porquê real desse projeto, o que que entra, na verdade, qual que é o ponto que se atinge aqui, porque o que ficou parecido aqui mais para mim, o grande motivacional aqui para essa questão toda, seria o combate do crime organizado e conversando de ontem para hoje com vários especialistas, o que ficou mais claro para mim é que para combater o crime organizado, a melhor forma é de se organizar melhor a polícia e isso com tecnologia, infraestrutura e por aí vai. Então, eu acho que na minha posição, onde ela não está firmada pelo fato de estar tão recém chegada ao assunto e justamente até porque não vi ninguém que defendeu esse ponto, é importante, aqui eu conversei muito com o prefeito, com o subsecretário, com o procurador geral da cidade, mas são todas as pessoas que estão contra esse projeto, que estão apoiando a posição de vocês e realmente tudo parece ser que é um projeto que não vem causar tanto benefício e a gente tem que avaliar o malefício que vai se gerar. Porém, cadê a pessoa para poder defender o ponto desse projeto? Não estou entendendo por que não tem uma pessoa aqui para defender isso. E se as pessoas, se até as pessoas que são interessadas que esse projeto passe não estão aqui para defender, talvez é que, de fato, não seja a hora para ser debatido e sim jogar para frente. Jogar para frente para se estudar melhor o porquê de sim e porquê de não. Porque, com certeza, é uma situação delicada, mas ela deve ser tratada. Enfim, enfim, esse é o meu posicionamento. Acho que realmente precisa de ter uma noção melhor do que isso poderia gerar de positivo, porque a gente não está claro. mas o negativo aí vocês vão sofrer. E eu encerro por aqui a palavra. Obrigado, deputado Bartô. A presidência começa a ouvir os inscritos. Shirley Monteiro, por gentileza, naquele microfone, por favor, a senhora esporar de até três minutos para a intervenção da senhora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A minha consideração seria para quem fez a proposta do Poder Executivo Estadual, da administração prisional, se, antes de fazer essa proposta, se já foi, pelo menos, na Martim Drummond, e viu a superlotação que lá existe, se viu que lá não existe ressocialização de nenhuma pessoa que ali está. E eu falo com muita propriedade de uma pessoa que trabalha lá. eu trabalho junto com as unidades prisionais e o meu desejo é que qualquer pessoa que esteja lá retorne à sociedade de uma forma digna e de uma forma transformadora para não continuar sendo esse criminoso que fez entrar lá. E, hoje, eu considero que essa ação é uma ação que condena a população e coloca os presos dentro da unidade prisional, mas condena a população de uma forma estarrecedora e cruel. Muito obrigado, Shelly Monteiro. Cristiano Neves, Cristiane Neves. Por gentileza, Cristiane. Essa é de Ribeirão das Neves mesmo, viu, João? Tem a palavra, Cristiane. Boa tarde a todos. Boa tarde. A minha fala é bem básica, porque eu acompanho também a luta do sistema prisional, juntamente até com o senhor em algumas reuniões, algumas dificuldades que o sistema prisional já vem alcançando. Levando esses presos para Neves, querendo ou não, a nossa cidade, já foi falada aqui, é uma cidade que, infelizmente, não tem estrutura, infraestrutura, para comportar as unidades que a gente já tem. pensando em levar criminosos de facções com um grau de periculosidade tão grande, não se pensa sequer também na família desses servidores. Não pensa na população, mas também na família desses servidores. Porque, quando se pensa em atacar, eles não batem na porta da gente, eles batem na porta, invadem quem? Os funcionários, servidores da segurança pública. E, hoje, Ribeirão das Neves, ele comporta grande maioria desses servidores. Que eu tenho, assim, colegas de filhos meus em escola, em reunião, os próprios agentes, eles estão insatisfeitos com essa ideia, porque está colocando mais ainda a vida da família deles em risco. Então, assim, é uma luta que é de todos. Não é uma luta só minha, que não sou da área de segurança, da educação, mas também deles. Então, tem que se pensar num todo. É comunidade, é sociedade no geral. Essa é a minha colocação. Obrigada. Muito bem, Cristiane. Cristiane acabou abordando aqui um ponto, um ponto de vista que ninguém havia sido, ninguém havia atentado para esse ponto, que é a segurança dos próprios agentes que iriam fazer o monitoramento e a segurança de 1.500 presos na mesma unidade prisional do PCC. Imagine quantas ameaças de morte, imagine quantas agressões, e quantas, obviamente, ordens partiriam em desfavor dos familiares e dos próprios agentes penitenciários, que é outro ponto. O triste é saber que quem fez o projeto foi a própria Secretaria de Administração Prisional e que sequer não pensou nos seus próprios servidores públicos que hoje estão aí com a sobrecarga de trabalho. Robson Rocha. Robson. Deputado, muito prazer estar aqui com vocês aqui novamente. Eu até pensei que a Subsecretaria de Administração Prisional tinha mudado. Continua covarde da mesma forma e omissa. A mesma forma e omissa do mesmo jeito. Não vem e não manda representante. Gente, eu trabalhei na José Martinho Drummond seis anos da minha vida. Por que que eles estão querendo transferir os presos da PNH pra lá? Será que foi por causa da fuga em massa que teve lá esse ano? E será que a José Martinho Drummond é tão segura? Porque lá em 2009 fugiram cinco presos. Mentira a minha, deputado? Pois é. Então, qual que é o modelo de segurança que esse governo covarde, omisso, quer fazer com a minha cidade a nossa cidade? Vai ficar assim, não. Se for possível, nós vamos vir pra essa casa trancar a pauta de votação desse governo omisso, covarde. Mas nós não vamos aceitar PCC dentro de Ribeirão das Eves. Não vamos aceitar. Prefeito, se for, é isso aí mesmo que nós vamos fazer. Vamos parar a cidade. Seja de qual forma for. E, deputados, parabéns por vocês, mais uma vez, estar aqui, realmente, representando o povo, que é isso que nós precisamos. Mas, infelizmente, eu fiz até uma piada outro dia. se for pra levar, o governo do Estado não está batendo o peito e falando que não precisa da cidade administrativa, leva pra lá. Aquela obra faraônica que esse governo fez, que falou que realmente não estava precisando, leva pra lá. Lá é um lugar bacana, é só adaptar aquele lugar, não vai gastar com mais nada. Então, fica aqui a minha revolta e a minha indignação com esse governo covarde. E parabéns à Polícia Civil e à Polícia Militar pelo trabalho que tem feito na Segurança Pública do nosso Estado. Obrigado, Robson. Michele Fonseca. Por favor, Michele. Deixa eu dar uma altura no microfone, né? Boa tarde, gente. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu queria agradecer, porque até que, enfim, alguém quis explicar o que está acontecendo, porque a gente só sabe, PCC é em Neves e ninguém soube explicar, ninguém teve esse trabalho de explicar pra gente por que PCC. Então, do projeto agora, o que eu entendi é que não existe uma justificativa que seja em Neves. E todo mundo aqui já está cansado de saber que em Neves não, pelo amor de Deus, nós já fizemos nossa parte. Beleza, mas cadê esses 1.800? Só falaram aí que tem 900 na Nelson Gria e os outros. Porque é um volume de pessoas, esquece que são reeducandos, esquece só isso, mas são 10 mil presos, 10 mil mamitex, duas vezes, 20 mil mamitex. É gente que não precisa estar lá. Então, cadê? Cadê o projeto? Qual é a justificativa disso? explica para a gente, precisa ser lá? Cadê ele? Tem isso no projeto? Michelle, vou aproveitar e te responder mais uma vez a proposta que eles fizeram aqui. Na verdade, é o seguinte, essa comissão é uma comissão muito atenta. O deputado João Leite no dia até se recusou a participar porque, acho que com a presença de determinadas pessoas ele falou, não, Rodrigues, eu não vou não. Nós fizemos aqui uma audiência pública na época porque as Deplans, aliás, antiga Ceflans, que é a central de flagrante, aqui, nos finais de semana e após as 18 horas, onde recebia os presos presos pela polícia militar e levava para a central de flagrante. Tinha viaturas da PM ficando 10 horas, 15, 20 horas, tinha até ônibus pular de fora com os presos aguardando, porque não havia vaga, segundo o governo do Estado. Fizemos uma reunião aqui no dia 21 de maio de 2015, estava no quinto mês do governo de Fernando Pimentel. O secretário de Defesa Social, Bernardo Santana, está consignado em relatório. Veio a comissão e o deputado Dorval Anjo aqui todo cercando ele com aquela pompa toda, como se estivesse falando assim, algo extraordinário. E ele bateu na mesa, deputado, nós vamos construir 4 mil vagas. Recebi carta branca do governador Fernando Pimentel para construir 4 mil vagas. Está no relatório. Como presidente da comissão, eu tenho uma memória boa para essas datas, dia 21 de maio. Bom, eu falei, agora vai resolver o problema, porque a dificuldade é que a delegacia precisava ter a vaga na unidade prisional para receber o preso da polícia militar. Então, as viaturas da polícia militar estavam ficando paradas 10, 20, 30. Teve uma ocorrência, uma situação, ficou 42 horas parada na porta da delegacia com preso dentro da viatura. Você imagina o que é isso. Você estava sacrificando o preso e os policiais. E aquela viatura estava fora do patrulhamento do bairro da cidade dela, que ela deveria estar fazendo a segurança da população e atendendo as ocorrências por 42 horas. Você viu o que segurança pública não dá para pensar de forma miúpe, estreita? Ela tem que ser pensada de forma sistêmica. Bom, ele veio aqui e falou que ia construir 4 mil vagas. Estamos terminando o governo. Hoje é 29, de novembro. Falta 30 dias para acabar o governo de Fernando Pimentel. Nenhuma vaga foi construída. E o que eles querem com essa proposta aqui deles? É tentar esvaziar a Nelson Gria e outras unidades, Uberlândia, Francisco Sá e outras unidades onde tem preso o PCC para aumentar a população carcerária da penitenciária da Nelson Gria e gerar de duas a três mil vagas lá. Então, é uma medida porca e responsável para com a população de Ribeirão das Neves e os demais do entorno. Então, essa é a proposta. E eu queria saber, porque eu queria, eu sei quem é o cidadão, eu sei quem é o responsável. A gente convida os secretários da pasta para ver se eles têm a hombridade, a coragem e a decência de vir a público. Porque, o que existe de governo? Governo existe por causa, em razão, da sociedade. Então, o secretário de Estado que não vem aqui explicar e um governador que está viajando são irresponsáveis. e justamente essa semana onde os presos do PCC e aqui a fala da procuradora de justiça que é chefe da promotoria de combate ao crime organizado e é exatamente a promotoria que apurou e está acompanhando essas audiências aqui no fórum e 26 presos tem mais de 300 policiais lá. Agora, imagina o que quer 1.500 presos. Então, essa é a cobrança. E a audiência pública ela tem esse objetivo que é, primeiro, que as autoridades venham e de todas as áreas para se explicar, para colocar a cara aqui, para falar. E a gente percebeu que a polícia civil está vendida. Polícia militar que não apareceu, mas a gente já sabe que é os coronéis do PT que estão lá. Viu, João? Vou voltar no assunto de novo. Viu, coronel Dão Matuzaíl? Doido querendo emplacar os sucessores deles. Por quê? Por que eles querem emplacar? Tem três nomes aí na praça. Nós somos da casa e nós sabemos quem que é. porque fizeram um monte de estrago que o futuro comandante-geral da Polícia Militar e nós sabemos disso, a Polícia Militar vai levar pelo menos décadas para corrigir as atrocidades que eles cometeram porque se embebedaram da ideologia petista. Então, não vieram. E não mandaram representantes como se também não tivesse responsabilidade. Um deles, deputado John Leite, já tem notícia que vai lá para a Flórida com medo das apurações que virão pós-governo. Porque, pelo menos, uma satisfação com o Matuzaíl e o Bartô. Eu tenho do próximo governo. ele afirmou que vai abrir a caixa preta e tudo aquilo que precisar fazer auditoria e mostrar ele vai escancarar. Então, eu estou torcendo muito. Eu estou torcendo muito. Viu, Coralão Matuzaíl? Eu torço muito para que o governo realmente realize aquilo de bom que ele se propôs. E todas as medidas moralizadoras que o governo de Romeu Zema propô e enviar de projeto de lei à Assembleia eu estarei pronto para ajudar a aprovar. Eu quero que o senhor saiba disso. Todas. Eu só não aceitarei mexer nas carreiras de servidor público. Aí, nós estaremos aqui igualzinho um tanque de guerra, numa trincheira para não permitir o retrocesso. Não é o servidor que tem que pagar. O servidor trabalha. Nós temos que cortar as regalias do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Assembleia, da Defensoria Pública. Depois que os poderes e órgãos deram o exemplo, aí o governo passa a fazer também a sua parte e mostrar para os próprios servidores. Enquanto isso não acontecer, ele não pode sair mexendo na carreira de servidor. Então, eu queria deixar isso claro para que você, que é uma cidadã, está lá, está preocupada, entenda a dinâmica disso, a complexidade. Mas aí chega um artista que governa e assim, parece um artista lá, um cientista, de repente, olha, eu tenho uma ideia. Na verdade, é que é mais puxar saco do governador ou do secretário de Estado que ele está subordinado, do que realmente propor algo factível, viável, algo realmente bom para o conjunto da sociedade. Ele quer sobressair, ele quer ser o cara. Aí nessa intenção de puxar saco e falar, oh, eu tive uma ideia brilhante. Aí vem essa ideia brilhante. Ok? Hernani Marcelino. Deputado Rodrigues, acho que a Michelle dá uma oportunidade para a gente fazer um encaminhamento. A quem pertence o PCC? Essa facção. Ela é internacional. Ela comete crimes federais. Ela é federal, ela não é de Neves, não é da região metropolitana, não é de Minas Gerais. Então, eu queria sugerir ao presidente que encaminhássemos um requerimento para que o próximo governo, já que esse não fará isso, construa um entendimento com o governo federal e o ministro parece que tem muita vontade, o próximo ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro, para que ele retire esses presos do PCC de Minas Gerais e leve para uma penitenciária federal. Nós não os queremos aqui. Então, eu peço ao presidente, deputado Sargento Rodrigues, que solicite a consultoria da comissão que elabore um requerimento para encaminharmos ao próximo governo para que seja feito o entendimento para que sejam retirados de Minas Gerais esses presos do PCC. E esse é o mais importante que tem que ser feito. É isso, Michele. Eles não pertencem a vocês, não. Eles não cometeram crimes lá em Ribeirão das Neves, nem em Belo Horizonte, em algum lugar. Imagino que deve ser tráfico para alimentar a milícia deles lá no Triângulo, no Alto Paranaíba, nas rodovias federais, transportando drogas, armas, e estão respondendo crimes federais. Tráfico de drogas, arma, crime federal. Tudo competência da União, João. Competência da União. Então, eles têm que ir para um presídio federal e sair de Minas Gerais. Peço que o presidente determina a liberação de um requerimento até para orientar a próxima equipe de governo de uma posição retirada da administração de Ribeirão das Neves, da população de Ribeirão das Neves, que solicita que preso federal vá para um presídio federal. Não tem presídio federal em Ribeirão das Neves. Tem. Curitiba tem. E põe federal nisso, viu? Hernande Marcelino. É isso mesmo? Pois não, Hernande. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Nevenses. Agradecer a mesa aí na presença do sargento Rodrigues, deputado João Leite, advogado doutor Willian Santos. Essa casa me acolheu por várias vezes aqui. Muita gratidão aqui. E na presença do nosso prefeito, que é Ribeirão das Neves hoje, tem uma pessoa que representa o povo nevense. Chama-se Moacir da Costa Júnior, vulgo Juninho Martins. Esse aí nós temos que agradecer e agradecer muito a Deus por esse ser uma pessoa cidadã do bem, o qual nos ajuda e administra a nossa cidade com a maioria do seu poder. Realidade. Deputado, informando aqui, deputados, essa melícia aí, esse PCC criminoso que quer vir para Ribeirão das Neves, informando aos senhores essas vagas que eles querem atribuir a Brina José Martins Drummond, o qual eu sou um ex-agente penitenciário dela e trabalhei também na pública privada PPP, eles querem colocar esses presos na Drummond, retirando-os da Drummond para levar para o anexo 4 e 5 que eles querem construir na PPP, que está faltando esses dois anexos para ser construído lá. Então, informando aqui, gente, nós, nevesse, não podemos aceitar isso. PCC em Neves, nunca. Em Minas, nunca. Por quê? Existem lugares melhores para colocar eles. Levem lá para o fim do Amazonas, lá, construam uma cadeia naquele fim do Amazonas, um lugar deserto onde eles vão aprender a viver a vida. Porque mineiro é mineiro, mineiro tem coração, mineiro não tem covardia. nós não aceitamos. E peço aí essa mesa caridosa aí, a companhia do deputado Sargento Rodrigo e João Leite, que avalie isso para nós aí de coração e faça que essa opressão não chegue para nós em Minas Gerais, que nós não aceitamos. Fica aqui meu agradecimento a toda a população e essa mesa maravilhosa. Meu boa tarde. Agradecemos o Hernani Marcelino e a última escrita, Marília Gonçalves Andrade Oliveira, Presidenta da Associação do bairro Veneza. Vamos lá, Marília. A senhora tem a palavra, querida. Boa tarde. Agradecer à Assembleia por nos acolher, parabenizar o nosso prefeito pela atitude de nos representar tão bem e, assim, nos socorrer, porque é uma vergonha o que fazem com a gente em Ribeirão das Neves. nós já somos três cidades numa, uma independe da outra, mas cheia de problemas e, além do que nós já temos de problema lá, ainda levar mais esses. O pessoal vai sem moradia, sem comida, igual a gente trabalha lá na SSVP, também, Sociedades de São Vicente Paulo, que a maioria deve conhecer, a gente que sabe as fome, as necessidades, a falta de moradia, as reclamações chegam todas para nós e a prefeitura cada dia mais subcarregada e não tem como resolver e o prefeito que leva a culpa, não é, prefeito? Então, levar o PCC para Neves é um retrocesso para a nossa vida e o mínimo que o governo tem que dar para nós é respeito. Igual estamos com o problema lá das escolas, os meninos sem especial para ir para a escola, falta de mais escola para ser construída, precisa construir mais escola e é isso que nós precisamos, um espaço para as crianças brincarem que nós não temos, um espaço de curso profissionalizante que, quando chega aqui em Belo Horizonte para as vagas, fala que nós não temos capacidade de trabalhar, nós temos capacidade, nós não temos oportunidade. Então, eu acho que o respeito que nós pedimos para Neves IPCC e Ribeirão das Neves não. Parabéns a todos e agradecemos a todos que nos acolheram e nos atenderam com carinho. Muito obrigada. Fala o seu nome, vai lá e fala o seu nome. Vai lá e fala o seu nome. O nome completo se representa alguma associação ou não. Invadiu o campo. Boa tarde, gente. Invadiu o campo, não fiz o meu nome, é Solange Moreira Pereira, sou de Ribeirão das Neves. Infelizmente, quem deveria estar aqui para ouvir não está, mas eu tenho certeza que alguém vai passar para eles. Eu gostaria de saber por que que o governador quer jogar tudo dentro de Ribeirão das Neves. O porquê. O que acontece? Nós já somos uma cidade, sofrido, o Guarani falou, são três cidades em uma. Na verdade, não são três cidades em uma, são três realidades dentro de uma cidade. A nossa realidade é não temos uma fábrica, não temos uma empresa, não temos algo que nos dá, nos favorece da gente estar trabalhando. A gente sabe o esforço dos governos que entram lá, alguns deixam a desejar, mas o que a gente está precisando é de lugares, de coisas que nos favorecem e nos acrescentam, não que vai nos diminuir mais, porque Ribeirão das Neves está sendo cada dia mais diminuída, não crescendo. Eles não estão crescendo o Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves está sendo só um palco de procuras de voto, aonde que eles falam, lá faz o mapeamento e fala, vamos lá naqueles povos que engole tudo, mas dessa vez nós não vamos engolir. Nós não queremos mais presos, não queremos mais cadeia. A gente queremos dignidade, aonde que nós merecemos, nós somos o povo, nós que comandamos a cidade. E se tiver de parar, o prefeito pode contar que a gente para sim, porque nós somos a maioria, nós somos a maioria, a população de Neves é grande, independente de qualquer situação, de qualquer coisa, é nós, nós, o poder está aqui. E quem comanda somos nós, a população e não o governo. Obrigada pela oportunidade. A presidência agradece a presença e a presença de todos aqui de Ribeirão das Neves. Glaucia, por favor, usa a tribuna. Essa aí, essa aí não é nem... Viu, João? Glaucia, a Glaucia, o presidente está dando a ordem para ela falar, viu, Glaucia? Você está sendo convidada, você está sendo intimada a falar e é essa intimação, é intimação de respeito e carinho que nós temos por vocês, você sabe disso, tanto eu como o deputado João Leite. Fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer o carinho, agradecer o pronto atendimento dessa comissão, sargento Rodrigues, João Leite, agradecer a todos que manifestaram a favor dessa nossa solicitação de não levar para Ribeirão das Neves do PCC. Parabéns a essa comissão que vem trabalhando em prol de Minas Gerais, em prol da defesa de uma política de segurança pública que realmente atenda às demandas da população. Quero parabenizar aqui todas as mulheres e os homens presentes de Ribeirão das Neves, os cidadãos nevenses, que estão juntamente com o nosso prefeito, que está fazendo um trabalho excepcional, trabalhando arduamente, fazendo muito, com muito pouco recurso. Parabéns, Juninho, para você e toda a equipe que tem trabalhado ardamente para melhorar os indicadores da nossa cidade. Nós estamos aqui juntos, o povo unido, junto com o governo, junto com o legislativo, junto com o judiciário de Ribeirão das Neves, e pedindo, clamando a todos vocês que estão aqui nessa casa, que é a casa que defende os interesses do povo de Minas Gerais, para que vocês permanentemente estejam atentos a todas as ações que o governo de Minas terá pela frente fazendo, até dia 30, 31 de dezembro, a gente não sabe o que eles podem fazer, mas queríamos que vocês prontamente ficassem atentos, olhando o que pode ser feito até lá. Nós estaremos permanentemente também com os nossos corações unidos em prol da nossa cidade, em prol de não levar o PCC para Ribeirão das Neves. Nós, como disse o nosso prefeito, como disse aqui os representantes, Neves precisa de mais recursos, precisamos de ampliar o orçamento, precisamos de empresas, precisamos de emprego para a nossa população, para a juventude, precisamos de uma educação de qualidade, precisamos de saúde para toda a população, precisamos de uma assistência para cuidar das nossas famílias que estão abaixo da linha de pobreza. Nós precisamos tirar Ribeirão das Neves da vulnerabilidade. Então, nós estamos pedindo aqui, clamando a junto com vocês, a todos os deputados, ao nosso novo deputado aqui que irá representar, o deputado do Novo que está sumindo aí, que tem uma relação pronta e perto do nosso futuro governador Zema, que olhe com carinho para Ribeirão das Neves, olhe para aquelas populações que mais precisam, e Neves precisa de vocês, Neves precisa dessa Assembleia, Neves precisa do governo que está entrando aqui, para que a gente realmente tenha um olhar especial com o povo, que é um povo ordeiro, um povo acolhedor, um povo generoso, um povo trabalhador, que só precisa de mais oportunidades. Então, que Deus nos abençoe, Deus nos capacite, capacite a todos vocês que estão à frente, os líderes políticos, para que juntos nós possamos construir não só uma Ribeirão nas Neves melhor, mas uma Minas Gerais que possa ter uma condição melhor para todos os mineiros. Um grande abraço e mais uma vez a minha gratidão a todos vocês que estão aqui por essa causa. Um grande abraço no coração, Sargento, João Leite, e a todos vocês aqui, o nosso prefeito, o vice-prefeito, a Câmara que se faz presente, muito obrigado. Juntos por Ribeirão das Neves melhor. É, prefeito, eu também queria ter uma secretária assim, viu, prefeito? Pode ficar tranquilo que tem a doutora Glaucia como prefeita, não é, João? Com certeza, você está muito bem assessorado. Com a palavra o deputado João Leite para as considerações finais. Eu quero parabenizar Ribeirão das Neves, as lideranças, o prefeito, os vereadores, a comunidade, participando, e como eu disse, dando uma grande contribuição para a região metropolitana. Não imaginem que vocês estão lutando apenas por vocês. Os outros estão dormindo, as outras cidades estão dormindo. Eles não sabem o que está prestes a acontecer se vocês não tivessem acordado e manifestado, e o prefeito ter vindo à Assembleia Legislativa, e esse contato com o Tribunal de Justiça, e essa decisão que a gente espera que o próximo governo de Minas Gerais seja altivo, lidere esse processo, e não aceite preso federal em Minas Gerais. Eles pertencem a outro lugar, não a Minas Gerais, e eles têm que cumprir a pena imposta a eles num presídio federal, não numa Zé Martinho Drummond, uma verdadeira peneira, que vai trazer uma insegurança muito grande para a região metropolitana de Belo Horizonte. Parabéns a Ribeirão das Neves, capital da região metropolitana de Belo Horizonte, líder da região metropolitana de Belo Horizonte, os lutadores que venceram o PCC e venceram o crime. Fiquem em outro lugar. A presidência também agradece a presença do nosso prefeito, dos vereadores que aqui também estiveram presentes, do Ministério Público, da Polícia Civil, do Poder Judiciário. Agradecemos a presença aqui do Bartô, deputado eleito, que já veio aqui sentir os primeiros momentos. Bartô será muito bem-vindo na Comissão de Segurança Pública, deputado João Leite, porque lá nós teremos audiências públicas constantes, é uma comissão que é muito demandada, é a campeã de audiência pública da Assembleia nesses últimos anos, tanto sob a minha presidência quanto a presidência do deputado João Leite. Nós viemos revezando nesses últimos oito anos na presidência da comissão. disparadamente a comissão que mais é demandada aqui na Assembleia, exatamente pela complexidade que nós temos aqui das matérias que são afetas à Comissão de Segurança Pública. Lamentar a ausência do representante da Polícia Militar, que mais uma vez não foram dignos de estar aqui presentes. Lamentar a ausência do secretário de Segurança Pública, Sérgio Barbosa Menezes, lamentar a ausência do secretário de Administração prisional, que eu particularmente, deputado João Leite, nem sei quem é o secretário, isso é para vocês terem uma noção, quem é desse governo. Somente na Polícia Civil já foram trocados sete vezes o chefe da Polícia Civil, viu, Bartô? sete vezes, sete vezes foram trocados o adjunto, sete vezes o superintendente de Investigação e Polícia Judiciária do Detran, passou de sete, o chefe do Detran. É para vocês terem a noção que não consegue sequer um chefe de polícia, um secretário de Estado, implantar o seu trabalho. A diretriz de trabalho não consegue implantar. eu peço a nossa consultoria que elabore requerimento para que seja enviado o relatório final da comissão ao chefe da Polícia Civil, ao procurador-geral de Justiça, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao secretário de Segurança Pública, ao secretário de Administração Prisional, que o relatório seja encaminhado aos vereadores da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, ao prefeito municipal e ao governador eleito, Romeu Zema, para que ele possa ter em mãos a cópia do relatório final da audiência pública com a posição de todos nós aqui em relação à matéria que aqui foi debatida. Pelo menos assim ele vai assumir o governo sabendo que há em andamento, está em andamento uma proposta eu diria indecorosa, uma proposta estapafúrdia, uma proposta que na verdade propõe um barril de pólvora para dentro de Ribeirão das Neves e que isso do ponto de vista da segurança pública é algo estarecedor, viu, Michele? Vou ficar com as palavras suas, viu? Estarecedor, é muito preocupante, é muito mais grave que você possa imaginar, viu, Michele? A gente que é do ramo, a gente sabe exatamente a dimensão que isso pode trazer em termos de violência e de crime dentro e impactos pode causar em toda a região metropolitana. E, obviamente, mais uma vez vocês seriam sacrificados, né? Você hoje utilizou uma palavra muito bem colocada, né? Que a expressão a população está sendo mais uma vez condenada. Condenada a receber uma unidade prisional sem sequer ser ouvido. Governo, gente, o fato de você virar o governador não significa que você tem toda a razão. Ah, mas eu fui eleito com 71% dos votos. Não tem problema, você não tem razão em tudo, não. Tem hora que o seu secretário, os seus auxiliares ou o próprio governador vai tomar decisão equivocada. Eu tomo decisão equivocada. Às vezes, eu sou acionado via e-mail, via Facebook, fala, deputado, olha, nós queremos que o senhor faça desse jeito. Por quê? Porque, às vezes, você adota uma posição que não é muito bem aquela. Eu, particularmente, trabalho buscando uma sintonia muito firme com quem me conduziu ao mandato. Só que, deputado, tem essa coisa que é muito nossa, né, Glaucia? É essa capacidade, porque a gente está sempre indo lá, na ponta da linha. E o Poder Executivo, pelo contrário, fica muito enclausurado, como é o caso do atual cidadão que ainda está sentado na cadeira de governador. Talvez o episódio de hoje envolvendo o Pezão, né, lá no Rio de Janeiro, dê a ele alguma sinalização, né? Eu disse aqui numa audiência pública com vários policiais civis e militares, vários agentes penitenciários, que eu ainda gostaria de ver o atual governador adentrar uma penitenciária em Minas Gerais. Não para inaugurar a obra, mas na condição de preso em face dos crimes que ele cometeu. E eu não tenho, assim, nenhum problema com isso. E eu ficaria aqui, esperando esse dia chegar, porque com a perda do foro privilegiado, ele não vai utilizar a estrutura governamental como ele fez, como ele estava fazendo ainda no primeiro ano de mandato quando a acrônima estourou. E que nós tivemos acesso a toda a documentação e a cópia dos cinco inquéritos que compõem a operação acrônima, mais de cinco mil páginas, onde ele estava utilizando a estrutura do gabinete militar do governador, sendo escoltado por oficiais e praças, veículos à sua disposição para fazer encontro com o dono da caoa lá na zona sul de São Paulo, nas mansões lá do dono da caoa. E isso ficou comprovado na operação acrônima e ele já era governador. Ele deu continuidade. Mas aí, infelizmente, ainda nós temos essa prerrogativa de foro que não foi permitido ele ser retirado da cadeira de governador. Mas com o término, o foro acaba. E eu estarei aqui ainda aguardando a Polícia Federal amanhecer um belo dia anunciando e trazendo essa notícia para todos nós. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões ordinárias na terça-feira, visita extraordinária às oito e meia na sede do DOSP, na Avenida Otacílio Negrão de Lima no bairro São Luís Pampulha e convoca extraordinárias para terça-feira às 14h15, quarta-feira às 11h30 e às 14h30 da próxima semana. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós e encerramos o trabalho.